Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? E hoje eu tô com uma bonequinha super, super, super legal E você então vê agora A Maria Clara Figuridora E gente, eu comprei essa boneca de aniversário de 8 anos E também tem o Jatapé, ó E gente, eu achei ela muito fofinha E gente, eu comprei ela antes de ontem na loja Havana Eu já disse isso E gente, ela é muito, 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 muito fofinha e bonita Gente, aqui tá escrito boneca articulada Maria Clara Porque é a boneca Maria Clara, né? Se fosse o Jatapé, aqui iria tá Boneco articulado, Jatapé E aqui tá escrito Diversão garantida Diversão garantida Agora na sua casa Aqui tá escrito Maria Clara e Jatapé Aqui é o símbolo do canal Baby Brink Baby Brink, né? Agora eu vou mostrar todos os detalhes da boneca pra vocês Então eu vou tirar aqui ela da caixa Gente, tinha uma fitinha aqui Mas eu abri antes de ontem Que eu não abri isso, né? E aqui está ela Ela é bem mais bonita fora da caixa, né? Então vamos aguardar Que isso? Tinha esse negócio Eu não sabia que dá pra tirar Então gente, agora eu vou mostrar os detalhes E gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Essa menininha aqui é a Maria Clara E essa daqui é o Jatapé Se vocês não conhecerem eles, eu já falei Então gente Ela não é que ela tem uma tiarinha Bem fofinha Tipo um ursinho Queria ter um E aqui tem uma fitinha E aqui atrás do cabelo também tem uma Porque não pode tirar a tiarinha E aqui tem um negócio pra segurar o cabelo Como aquelas Barbie que eu não sei o nome Barbie Mel, né? É Barbie não? Não Barbie Mel Então gente Aqui está a orelha dela Que é muito pequena É muito pequena Mas ela continua fofa Aqui está o nariz O nariz dela é compridão, né? Bem com o pedão Mais que o meu A boquinha Gente, eu não sei pra que serve isso Mas parece que a boca é gorda Parece que está fazendo assim Mas continua fofinha O olho Tem esse negócio meio amarelo E meio marrom Mas o olho é marrom Parece que está brilhando Ah, aqui tem brilho Aqui tem o coração Que parece que é a raio-x O coletinho Que também dá de tirar Mas eu não quero tirar Porque dá trabalho pra colocar A calça E o sapato Tá bom Tira tudo que tu gravou Tchau Não, tira esse vídeo inteiro Por que a gente não podia gravar Só a última vez? Oi pessoal Eu sou a Maria Clara Tudo bem com vocês? Ai, Isis Por que você está chorando? Ela não quer falar Vou tentar de novo Ai, Isis O que aconteceu? Ai, Isis Fala comigo Por que você está triste? Pessoal Ela não quer falar E agora O que eu faço? Já sei Vou dar um peixinho nela Isis? 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 Oi, Davi Não Tá bravo também, Davi? Não Pois é, gente A coisa não está boa por aqui Então eu vou me despedir Dá tchau pra vocês Tchau, tchau pessoal Se inscreve no canal Isis A mamãe já desligou a câmera Pode olhar agora A mamãe já desligou a câmera Tchau Tchau Tchau!